Hoje é 5 de janeiro de 2021 e permanece o valor, a quantidade de pessoas que aguardam uma resposta do INSS nessa fila nacional de 1 milhão e 700 mil pedidos aguardando a resposta do INSS. Esse valor nunca diminui, certo? Eu sou Verusa Figueiredo e sejam todos bem-vindos. Olha só, pessoal. INSS reduz a fila, mas inicia o ano de 2021 com 1 milhão e 700 pedidos em análise. Reduz a fila quanto? Porque esse valor de 1 milhão e 700 já existe há tempos, há meses. Eu não vou mais comentar sobre esse assunto neste conteúdo, apenas vou trazer a informação para vocês porque eu não aguento mais falar sobre valores, quantidades de pessoas que aguardam, processos que estão empilhados e o número permanece o mesmo, sempre acima de 1 milhão, certo? Desse total de 1 milhão e 700, 498 mil solicitações estão em exigência e aguardam documentos dos segurados para que o INSS conclua o processo. Essas pessoas estão de fato recebendo essas mensagens, essas correspondências do INSS pedindo que as pessoas enviam as suas documentações, ou o que está acontecendo de fato? As pessoas não estão dando a mínima para responder o INSS. Algo de errado está acontecendo, certo? Algo desencontrado está acontecendo. Quem está mentindo, quem está mantendo o mesmo valor, de valores, de processos, de quantidade de processos? Tem algo de muito estranho nesses valores, nessas quantidades de processos empilhados no INSS. Tem algo muito podre que as pessoas precisam buscar, não é possível uma coisa dessa. Olha só, a fila do INSS para benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social tem diminuído, mesmo com a pandemia do coronavírus, mas ainda há 1 milhão e 700 mil requerimentos que aguardam análise. Desse total, 498 mil requerimentos estão em exigência, ou seja, aguardando alguma documentação do segurado para que o INSS possa concluir análise, certo? Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o INSS. Em janeiro do ano passado, no caso de 2020, o número de espera era de 2,3 milhões e, em fevereiro, caiu para 1,8 milhão. O volume inclui tanto os processos que estão até 45 dias, como acima disso. O INSS tem analisado, em média, 835 benefícios, 835 mil benefícios por mês. O tempo de espera pelo benefício também foi reduzido. No fim do ano passado, o prazo médio ultrapassava 90 dias e, atualmente, o tempo médio de concessão de benefícios é de 66 dias, de acordo com o Instituto. Então, finalizou aí o ano de 2020 com um prazo de 66 dias, no caso, dois meses e uma semana, certo? O INSS explica que os pedidos são indeferidos, em sua maioria, por falta de cumprimento dos requisitos estipulados em lei para concessão. Já o que faz parte dos pedidos que sejam colocados em exigência é a falta de documentações que impedem a análise completa do processo, certo? A recém-aposentada, a senhora, é aqui só apenas um exemplo, certo? A senhora Luciana, de 60 anos, teve o seu benefício autorizado em apenas 47 dias. Ela fez o requerimento por meio do aplicativo INSS no dia 26 de outubro e a sua aposentadoria foi concedida no dia 12 de dezembro. Então, ela é uma abençoada por Deus, uma felizarda, onde o seu processo saiu na frente de muitos que já estão aí desde 2019, 2020, 2018, certo? Então, essas pessoas que dão entrada no ano de 2020 e antes de entrar em 2021 já recebeu seus direitos, essa pessoa é iluminada, certo? Não que os outros não sejam, pessoal, não estou dizendo isso, estou falando que no meio de processos muitos antigos, certo? Pessoas estão um mês, um mês de pouco, dois meses, três meses, já recebendo aí a resposta do INSS, tem algo muito importante sobre a vida dessa pessoa, certo? Olha só, o pagamento, olha só, no ano passado de 2020, as agências passaram fechados de 18 de março a 14 de setembro, quando foram reabertas gradativamente por causa da pandemia do Covid, certo? Foi realizado neste período apenas uma forma de atendimento remoto pelo site e pelo INSS. Praticamente, todos os serviços atualmente podem ser realizados de forma digital, sem precisar comparecer à agência do INSS. Embora o número de pedidos parados ainda seja alto, o advogado João Bandari, especialista em direitos previdenciários, certo? Disse que houve um avanço, avaliam, segundo ele, de forma positiva, o trabalho que está sendo feito pelo INSS. Eles virarão o ano passado com 2 milhões de requerimentos na fila. Em poucos meses, houve uma redução importante, o que está sendo muito efetivo, segundo o advogado João Bandari. Quanto aos prazos, o prazo máximo previsto em lei é de 45 dias. Contudo, conforme o acordo entre o INSS, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, homologado pelo STF e o Supremo Tribunal Federal, em dezembro, novos prazos foram estabelecidos. O acordo prevê que todos os prazos não devem ultrapassar 90 dias e pode variar conforme a espécie do grau de complexidade do benefício, certo? Por exemplo, quando isso entrar de fato em vigor, o salário mínimo vai ter aí 30 dias de prazo. Não pode ultrapassar isso segundo o acordo que fizeram, certo? Vejam bem, promessa é dívida. Eu acho bom alguém buscar uma cadeira para se sentar, porque nada nesse país é cumprido. Mas vamos lá. Aposentadoria por invalidez, comum e acidentário, 45 dias. Auxílio doença comum e por acidente de trabalho, também 45 dias. Pensão por morte, 60 dias. Auxílio reclusão, também 60 dias. Auxílio acidente, 60 dias. Benefício de assistência à pessoa com deficiência, no caso o LOA, BPC LOAS, 90 dias. Benefício assistencial ao idoso, também 90 dias. Aposentadorias, salvo. Por invalidez, 90 dias. Pelo acordo, os prazos para o cumprimento da decisão judicial serão os seguintes, considerado a partir da estimação, da intimação do INSS. Benefícios por incapacidade, 25 dias. Benefício assistenciais, 25 dias. No caso, por incapacidade, certo, pessoal? E não apenas por idade, no caso do idoso de 65 anos, tá bom? Então, são essas mudanças e essas histórias já antigas, que permanecem aí, né? Já em janeiro, hoje é 5 de janeiro, e permanecem as mesmas histórias repetidas, o mesmo disco ralado do INSS. Em 2017, começou em 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 com a mesma história. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.